Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje no nosso bestiário mitológico iremos trazer mais uma criatura da mitologia nórdica. O assunto de hoje é a serpente do mundo, então se preparem e vamos nessa! Jormungand é uma das criaturas mais famosas da mitologia nórdica, este monstro colossal também é conhecido como a serpente do mundo. Filha de Loki e da gigante Angerboda, a serpente é um dos agentes do caos ao lado do seu irmão, o Lobo Fenrir. A serpente também é a irmã de Hela, a governante do mundo dos mortos. Os deuses de Asgard, por meio de seus poderes premonitórios, antevêem todo o mal que a serpente e seus irmãos trariam ao mundo. E assim o grande deus Odin arremessa a serpente no oceano que cerca Midgard, a terra dos homens. Com o passar do tempo Jormungand crescia mais e mais a cada dia, até que conseguiu completar a volta em torno do reino de Midgard. Ao terminar a volta, a serpente encontrou seu próprio rabo, sem saber que este era seu, ela mordeu a si mesma com toda força. A criatura ao nadar causava grandes ondas que afundavam as embarcações durante as tempestades. Esta poderosa serpente está destinada a lutar contra os deuses durante o Ragnarok. Mas antes disso, a criatura teve um encontro inesperado com Thor, o deus do trovão, que disputava com o gigante Remir quem era o melhor pescador. Thor conseguiu fisgar a serpente do mundo e com ela lutou. Quando estava prestes a copiar a serpente com seu martelo, Remir cortou a linha que prendia Jormungand. A serpente escapou no último instante. Esta jurou que se vingaria do deus durante o Ragnarok. E assim aconteceu. Durante a batalha do apocalipse nórdico, a serpente do mundo procurou Thor no campo de batalha. A luta entre o deus do trovão e a serpente colossal fez o mundo tremer. O campeão dos deuses esmaga a cabeça da serpente de Midgard, pondo fim a sua vida. Porém, devido a força do golpe, as bolsas de veneno da serpente explodiram e Thor acabou sendo envenenado. O poderoso deus gritou de dor antes de perecer no campo de batalha. E assim Jormungand havia conseguido sua vingança. A serpente do mundo inspirou a criação de outras figuras marinhas lendárias, como por exemplo o Kraken. A criatura, apesar de popular na mitologia nórdica, não era conhecida do grande público. Mas sua aparição no jogo God of War está ajudando na popularização desta fantástica criatura mitológica. E aí pessoal, o que vocês acharam deste novo episódio? Deixe aí nos comentários sugestões para outras criaturas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um abraço de foca e até a próxima! Música 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 Música